A segunda longa-metragem realizada pelo ator Diogo Morgato chega no próximo dia 1 de maio aos cinemas. Solume conta aparentemente a história de oito concorrentes de um reality show que mais do que conquistarem um prémio lutam pela sobrevivência numa ilha deserta. Connosco temos o realizador que também entra no filme. Olá Diogo, bem-vindo. O filme é este, Solume? O Solume é isso mesmo, começa por ser aquilo que parece ser um reality show em que oito concorrentes tentam sobreviver e aquele vencedor, o derradeiro vencedor da sobrevivência máxima será o vencedor de alguma coisa. Mas rapidamente, ao fim de muito pouco tempo, nós percebemos que nem tudo o que parece é e na verdade o que está em jogo é muito mais do que a sobrevivência. É um evento à escala global. Isto aqui imbuídos depois de vermos os Avengers, até parece propósito. Mas há de facto, isto prova que é possível em Portugal criar histórias que possam estar envolvidos em fantasia, que no fundo o Solume é um trailer de ficção científica, mas ao mesmo tempo ser uma boa história que fale de coisas que nos sejam ligadas a todos. E neste caso o Solume fala também do impacto que nós, enquanto seres humanos, estamos a ter no nosso planeta. E de como é que um futuro alternativo se pode apresentar caso as coisas não mudem. É um elenco global, filmado sobretudo nas ilhas dos Açores. Como é que foi esta rodagem? Foi maravilhoso. Os Açores aqui foram o grande, julgo que são o grande protagonista deste filme. Nós queríamos, e já no Malapata tentámos fazer isso, a nossa primeira longa, que além das personagens, o local onde fôssemos rodar fosse um grande protagonista. E portanto já fizemos isso no Sul de Portugal com o Malapata e aqui precisávamos, justamente para criar essa ponte entre aquilo que podemos estar a fazer, tanto do ponto de vista político, social como ambiental, o papel que cada um de nós tem e deve sentir-se compelido a representar, porque cabe-nos a todos. O que é que isto pode, em última análise, se não tivermos respeito pelo planeta em que vivemos, em que é que se pode transformar? Fomos buscar o que o melhor temos em Portugal, julgo eu, a nível de natureza pura, bruta, que foi o arquipélago dos Açores. Nós filmámos em cinco ilhas, uma logística complicada para um filme de financiamento próprio, mas estávamos muito convictos daquilo que queríamos fazer e que, acima de tudo, para nós isto é uma bandeira e de conversa com o público português para que perceba que o cinema português também pode ser isto. E as pessoas lá em casa vão perguntar, sim, o cinema português, mas porquê é em inglês? Se forem ver o filme vão perceber que se trata de um evento mundial em que os participantes vêm de todas as partes do mundo, mas essencialmente é uma história de um acontecimento, de um evento mundial e, portanto, seria estranho se o filme fosse em português. Mas é rodado em Portugal, é rodado por uma equipa portuguesa e 80% dos atores são portugueses. Lá está também uma experiência internacional que tu foste, entretanto, acumulando. Aqui com o Elenco Internacional, fala-me destes atores. Os atores que nós temos um bocadinho de... Assim como na história os participantes vêm de vários países do mundo diferente, a verdade é que aqui também nós temos um inglês, um espanhol, uma brasileira e o resto são portugueses. Mas são representativos de várias etnias, de vários tipos de nacionalidade e de culturas diferentes e, essencialmente, comportamentos diferentes também, porque cada cultura tem, inerente à sua nacionalidade, um comportamento ou uma característica que se destaca mais do que outra. E isso é interessante analisar no filme. Esta questão aqui, por exemplo, do reality show, como começa, é um bocadinho o paralelismo que se faz também hoje em dia com a necessidade das redes sociais, ou seja, uma coisa é a forma como nós vivemos, aquilo que nós achamos de nós próprios, outra coisa é aquilo que muitas vezes projetamos nas redes sociais e depois outra coisa ainda é a verdade, que muitas das vezes nós achamos que num determinado comportamento agiríamos de uma certa forma, temos essa ideia de nós próprios e, de facto, depois quando estamos perante essa situação, surpreendemos-nos e reagimos de uma forma que não estaríamos à espera. E isso também é interessante do ponto de vista social. E, portanto, o filme arranca dessa maneira, com esta coisa que parece quase um bocadinho Hunger Games e Blair Witches, e depois percebemos rapidamente que a história é bem mais original do que isso e bem mais interessante. Tens falado aí sempre no nós, tens falado do financiamento próprio, falaste do Malapata, a tua primeira longa-metragem de 2017. Há aqui também um trabalho com o teu irmão, da tua produtora, não é? Sem dúvida. Isto é uma carulice que tanto eu como o meu irmão estamos determinados a levar a cabo, fruto essencialmente, no meu caso, de quase 23 anos no meio em que hoje, tanto por parte do mercado em que estou inserido como por parte do público, coisas como do género. Mas porquê é que não fazemos filmes deste género? Porquê é que não tentamos um bocadinho mais por aqui? Porquê é que a dinâmica do cinema ou é autoral ou é comédias? Não há mais? E a verdade é que nós, tanto eu como o meu irmão, fomos nos deparando com as razões pelas quais o cinema tem estado um bocadinho monocórdico. E quais são? Essencialmente tem a ver com esta questão do dinheiro, ou seja, são produções que para ficarem bem feitas não são baratas. E obviamente que havendo aqui apenas uma forma de subsidiar estes filmes, essencialmente passa pelo Estado, quando isso não acontece, quando esses subsídios não acontecem, o cinema fica praticamente impossível e inviável. Nós aqui estamos a fazer também um convite a mostrar às marcas e às entidades privadas que o cinema é um potencial, é um grande potencial, não é só a televisão, e que nós devemos cada vez mais ser ecléticos e almejar um dia conseguirmos, por exemplo, levarmos um filme português à nomeação aos Oscars. Portanto, devo deduzir que não ficas por aqui, este não é o teu último filme. Se há coisa que nós temos a certeza absoluta é que não vamos chegar por aqui. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Diogo Morgado, então. Ele é o ator, mas também realizador do filme Solume, que tem estreia marcada para o próximo dia 1 de maio nos cinemas portugueses.